E moro bem próximo aqui, no aeroporto de Barajas, e estamos vivendo aqui perto na região metropolitana de Madrid. Barajas, legal. É sempre muito bom estar perto de um aeroporto, né? E é bom, e ao mesmo tempo, quando descobrem, a gente também faz um serviço de buscar os amigos, os familiares, os missionários chegando. A gente também faz esse apoio aí, porque é assim que a gente vive no estrangeiro comissionário, né? Apoiando todo mundo que chega. Aqui você está vendo toda a região, né? E aí inclui, assim, para quem é de São Paulo ou quem é do Rio, pode ter uma ideia, né? De como as cidades vão se juntando e parece que é quase uma coisa só. Mas aqui a gente tem várias pequenas cidadezinhas juntas. E em Madrid mesmo, a capital, a cidade de Madrid, está bem no centro do que a gente chama da comunidade aqui. Está ali do lado direito para Torejón de Ardós, onde estamos vivendo há três anos, desde quando chegamos em 2021 também, perto do aeroporto. É a região norte, que é uma região nova aqui de Madrid. E temos a região mais populosa aí, que é a parte de baixo ali, na parte sul, é onde até tem muitos estrangeiros e muitas igrejas na parte sul de Madrid. Leganes, até onde está escrito Madrid. Entre Madrid e Leganes é onde é a região sul de Madrid. E é ali que tem muitas igrejas e os estrangeiros vivendo. A gente teria que as famílias tradicionais espanholas vivem em Madrid, no centro de Madrid. É um país que está se tornando de terceira idade também. Então, nós temos aí a concentração dos espanhóis no centro. E é uma cidade também, a Espanha, como país, que atrai muito universitário. Então, no centro de Madrid, você vai ter muito estrangeiro universitário vivendo. Exatamente. Você tem uma concentração de prédios muito maior dentro dessa área amarela no centro, né? Que são os prédios mais históricos, apartamentos mais pequenininhos, tudo apertadinho. E conforme você vai indo para as outras regiões um pouco mais afastadas do centro, você vai tendo um pouco mais de espaço até chegar nessas regiões novas, como o Lúcio comentou, em que não são só prédios. Você pode encontrar casas, né, sobrados, por exemplo, em partes, em alguns bairros. Então, aí já tem um espaçamento um pouco maior entre as casas. Pensando um pouco em urbanismo, como que é a estruturação da população e da própria cidade. E, Glauber, pensando num canal missionário, como é o Missões na Europa, é importante falar para aqueles que pensam em vir para cá, a gente está falando também de uma questão financeira. Porque se a pessoa pensa em viver no centro de Madrid, a gente está falando de duas, três vezes mais do que viver fora, numa região metropolitana ou aos arredores. Então, sei que para nós brasileiros que tem o câmbio alto, é difícil conseguir, a gente está muito próximo do centro. A gente vê muito missionário norte-americano. Esses com o dólar e o euro equiparados, eles conseguem viver mais próximo dessa realidade do espanhol e também dos universitários. O bom é que a gente tem uma vantagem como brasileiro, é que a gente se acostumou muito a andar de trem e metrô na vida. Então, uma viagem, às vezes, de 40 minutos de trem, que para um espanhol é quase um sacrilégio, para um brasileiro a gente está bastante acostumado. e acho que mais ou menos, né, Lúcio, entre onde eu moro e você, são uns 40 minutos de trem, mais ou menos. 40 minutos, isso mesmo. A Europa tem essa questão muito desenvolvida, que é o transporte urbano, o transporte público. E em Madrid a gente diz que tem uma outra cidade por debaixo dela. É muito grande esse metrô, funciona, muitas lojas dentro desses metrôs, realmente é um foco também. Se existem os missionários que gostam de fazer esse trabalho de porta de metrô, isso aqui é bem importante. Tem muita gente, o povo espanhol utiliza muito. Legal, interessante, bom saber. A maioria dos apartamentos no centro, por exemplo, eles não têm nem vaga de garagem mais. Justamente porque as pessoas não têm carro e a nova geração, muita gente nem tem carteira de habilitação mais, porque eles estão tão acostumados com o transporte público. E aí E aí